Conseguir passar essa bola pra esse copo, eu vou te dar, ó, 200 reais. Só que, calma, calma, não é tão simples assim. Esse copo tem que ficar o tempo todo de ponta cabeça, o tempo todo, e não pode encostar na bolinha. Você não pode usar a mão, entendeu? Dinheiro, obviamente, tá ficando ligeira, né? Que é um jogo de sonda. Calma, olha aí, olha aí, olha aí, você nem deixa eu terminar de calma. Qualquer unha pensando... Já tinha acabado de falar. Você é muito melhor que isso. Não pode encostar nesse copo, entendeu? Não deixa eu terminar, não deixa eu terminar. Então, calma. Esse copo aqui, ponta cabeça, não pode encostar nesse copo. Não pode, não pode.